Me chamo Camila Domingues, tenho 14 anos, opa, 16 anos, sou de Apucarã, na Paraná. E o seu projeto, qual foi o projeto que você apresentou, que foi selecionado e você está aqui hoje? Se chama Estágio Remunerado, que forma o Tadão para o mercado de trabalho, junto com a educação básica, e é isso. Como é que está sendo para você conhecer os três poderes aqui em Curitiba? Isso está sendo maravilhoso, é uma ótima experiência, nunca conheci a primeira vez em Curitiba. E assim, está sendo maravilhoso, porque é uma experiência própria. Você acha que o jovem está se interessando mais pela política e pela cidadania? Sim, o jovem está se interessando mais pela política. É o principal, porque não tem como não se interessar. É o que mais os jovens pretendem saber, estudar mais. E aí E aí Obrigado.